Que não só o presidente da Faiotec, Wagner Victor, tem que ser chamado na sua responsabilidade, mas como secretário de Ciência e Tecnologia também. Não é só um. Afinal de contas, existe uma responsabilidade hierárquica do secretário de Ciência e Tecnologia que deve, como pessoa pública, como deputado dessa casa, se pronunciar sobre o corte de salário. Nós temos aqui, não só eu, todos os deputados receberam a cópia de um contra-cheque. Porque, evidentemente, matrícula enorme foi aqui apagado para que não possibilitasse mais uma perseguição política, além da que estamos tratando aqui. Mas é o professor 40 horas, ou professora 40 horas. Total de ganhos envolvendo aqui, triênio, enfim, 5.374, 40 horas. Total líquido recebido, 279 reais. É disso que se fala. É disso que se fala. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Como que esse profissional sobrevive esse mês? Pergunta que faça o secretário de Ciência e Tecnologia. Há uma palavra dada pelo governador. E aí nós percebemos que a maior crise que esse governo está vivendo, que esse Estado está vivendo, não é a crise econômica, é a crise política, porque é um governo que não tem palavra, e um governo que não tem governança. É um Estado que ninguém sabe quem governa. Porque o governo foi categórico em dizer que ele ia cumprir a lei. Aliás, nem precisava ter dito que ia cumprir a lei, porque é sua obrigação. Não pode haver corte de salário sem o julgamento do poder de salário. A greve não foi julgada. É ilegal. É ilegal e é imoral. Não pode. Esse corte é autoritário, é antidemocrático, é antissindical. Então não faz sentido. Nesse sentido, para concluir, presidente, é fundamental que uma resposta seja data imediata. Hoje, no máximo amanhã, para que a gente possa tratar de novo desse assunto no plenário. Essa é uma casa política. Esse pagamento tem que ser feito esta semana, porque ele é ilegal o corte. Caso contrário, tem que haver uma demissão imediata do presidente da FALTEC e a exoneração do secretário de Ciência e Tecnologia. Três minutos. Deputado Bruto Angel. Deputado Brasileiro, deputado Brasileiro.